Essa música eu fiz para uma dupla sertaneja aqui de Brasília chamada Pedro Paulo e Matheus a qual eu admiro muito pelo talento, as boas composições realmente é uma dupla excepcional aí eu fiz essa música no estilo deles que tem por título Paixão Paixão Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Paixão Demora muito um segundo sem você Quando te peço, aumento o desejo, é difícil você, meu coração, paixão Eu sempre vou te amar É uma dupla, é muita doiteira, não dá pra entender porque ficou assim Paixão Você veio pra ficar Eu não entendo porque às vezes nós brigamos Uns feridos machucamos Ou coisas tão banais Mas acredite, vou mudar essa história Vai ser tudo diferente Pode crer, vai ser demais Paixão Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Paixão Paixão Demora muito um segundo sem você Paixão Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Paixão Demora muito um segundo sem você Quando te peço, aumento o desejo, é difícil você, meu coração, paixão Eu sempre vou te amar É uma dupla, é muita doiteira, não dá pra entender porque ficou assim Paixão Você veio pra ficar Eu não entendo porque às vezes nós brigamos Uns feridos machucamos Ou coisas tão banais Mas acredite, vou mudar essa história Vai ser tudo diferente Pode crer, vai ser demais Paixão Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Paixão Demora muito um segundo sem você Paixão Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Paixão Paixão Demora muito um segundo sem você Paixão 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 Paixão